Perna longa em Operação Coelho Operação Coelho, plano 1 Willy, você é um gênio Você conseguiu de novo Operação Coelho O que você está cozinhando aí, velhinho? Um coelhinho Willy, você é um gênio O cheirinho está gostoso Mas só tem uma coisinha errada nessa história aí Tem, é Uau Falta o coelho Eu vivo esperando e procurando um terro no meu jardim Bem, de volta ao meu laboratório Massagiador de cérebro Patente requerida por Guimi, um coiote Genial É isso mesmo? Genial Plano 2 Eu vim até aqui para dizer que desisto Simplesmente porque eu não posso ficar lutando contra um supergênio como você Meu amigo, bela decisão Você se salvou de ser comido fritinho no meio de um pão Eu só tenho um pedidinho a fazer, sabe? Eu fiz o meu último testamento Mas eu preciso de uma testemunha para torná-lo oficial Será que você poderia assiná-lo com a minha canetinha? Claro, meu garoto Eu adoro ser útil Muito amadorismo da parte dele Ser um gênio às vezes tem suas vantagens Eu vou te dar um pedido Eu vou te dar um pedido